Música Salve galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto meio diferente Que cara, que é sobre eu vou virar streamer Que eu vou fazer live No meu segundo canal Vai estar aí na descrição, cara E pra avisar você sobre o que eu vou fazer Que tipo de jogo eu vou fazer Bom, eu vou fazer sobre Fortnite Você falou em Fortnite? Vamos jogar Fortnite Fortnite, Fortnite, Fortnite Fortnite, Fortnite Fortnite, Fortnite Fortnite, Fortnite Fortnite, Roblox Achei que é assim, Watch Dogs Vocês comentem aí embaixo os jogos Que eu vou fazer Pra eu gravar assim E eu tô fazendo esse vídeo curto, pequeno Porque eu tô trabalhando Numa Roblox Música E tipo, eu tô tentando fazer o vídeo Muito da horinha e tudo Pra ficar da hora de ver e tudo E sobre o Roblox Música O cara Por favor, comenta aí embaixo Músicas que eu posso colocar lá E me dê ideias aí Sobre o que eu posso colocar no Roblox Música Que vai me ajudar muito E bom galera Esse foi o vídeo Cara, curto Um minuto E poucos Segundos Mas eu vou tá fazendo live Nesse momento Que o vídeo postar no canal Vai tá aí na descrição Link do meu outro canal E falou Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri